Eu leciono há mais ou menos seis anos. Eu leciono já tem 12 anos. Eu leciono tem quase 20 anos já. Eu comecei com 16, bem novinha. Educar. Educar pra mim é viver. Educar, eu acredito que seja passar valores também. Além de ensinar conteúdos, inglês, matemática, português, mas também passar valores pras crianças e pros adolescentes. Ensinar-los como a vida em sociedade funciona, como eles podem utilizar os conhecimentos que a gente agrega pra ter uma vida proveitosa na sociedade, pra viajar, pra fazer uma faculdade, pra ter um bom emprego. Então acho que vai além do conteúdo, a educação. Acho que vai mais do que só saber fazer o que é exigido, talvez nos testes ou provas, mas também saber adaptar esses conteúdos pra vida. Eu acho que educar, ele sai um pouco só de ser professor, né? A gente é um pouquinho de cada coisa. A gente tá em parceria com a família, a gente precisa, além de educar, ensinar algumas questões, passar algumas regras pra sociedade, enfim. É muito mais do que só dar aula, né? Eu sou uma pessoa muito realizada com a minha profissão. Eu nunca trabalhei com mais nada, além de dar aula. Eu sou muito feliz na sala de aula. Eu estudei pra isso, tenho bastante formação e sempre quis dar aula. Eu me sinto muito feliz dentro da sala de aula. Eu sinto que eu sou parte da vida dos alunos também. E eles são parte da minha vida. Eu me sinto extremamente completa sendo professora. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser sendo professora. Ao invés de estar fora da sala de aula, eu não consigo imaginar. O meu papel de educadora vai muito além do que a gente lê em muitos lugares, né? É um trabalho muito duro, né? Porém muito gratificante. Quem trabalha, quem vive, na verdade, a educação, sabe quanto ela é transformadora. E quando eu falo transformadora, não é só o meu aluno. Todo mundo se transforma. Eu acho que eu escolhi ser professora desde pequenininha mesmo, assim. Botava todos os meus bonecos e ficava recunitando a minha professora, sabe? Uma professora que eu tinha muita paixão. Inclusive, tenho contato até hoje, sabe? Porque realmente ela era uma figura, assim, de exemplo pra mim. Eu queria ser ela quando crescesse. E eu acho que eu consegui. Bom, o legado que eu levo, que, na verdade, a educação me escolheu, né? Quando eu me vi lá na minha adolescência, que eu tive que sair da escola, eu falei Por que eu tenho que sair da escola se eu posso ficar? Então a educação me escolheu. Eu acho que é um legado de significado na vida dos alunos. Que eles vejam que a matéria pode ir além do que eles aprendem. Que eles podem se transformar em pessoas autônomas. Que sabem pesquisar sozinhas, fazer sozinhas, funcionar com o que eu ensino fora da escola também. Acho que o meu maior legado seria esse. Que eles percebam quão significativo foi o que eles aprenderam. E saibam que isso teve importância na vida deles. Eu acho que, além de dar aula, né? De ensinar a matéria que eu leciono, eu acho que eu preciso ensinar valores, né? Que eu acho que é uma das propostas do Dom Busco que eu acho muito importante. Então, ensinar pra eles terem empatia, a ouvir o outro, a respeitar. Eu acho que isso é muito importante. Vivemos numa sociedade, né? A gente precisa lidar com isso, além deles aprenderem só as matérias, né? A gente precisa lidar com isso, além deles. Legenda Adriana Zanotto